Vamos rir, vamos chorar, vamos passar raiva, passar medo Vamos assistir o Seijinho falando o que ele achou sobre Divertida Mente Tô pra uma pessoa e se perguntou o que que passa na cabeça dela Eu não gosto de Divertida Mente Ele não divertiu minha mente em nenhum momento Maior propaganda enganosa, só tristeza e desespero o tempo inteiro Eu sei que essa é exatamente a mensagem do filme Que a vida não é só alegria, mas até aí todo mundo já sabe Eu não preciso ver um filme de uma hora e meia pra descobrir isso Esse filme é tipo quando o RH leva 3 meses pra te mandar um e-mail Dizendo que você não passou no processo seletivo da empresa Eu já tinha percebido Mas muito obrigado por me avisar e me lembrar de algum infeliz que eu já tava quase esquecendo Enfim, vamos analisar a maior propaganda enganosa do cinema O filme conta a história da Riley, uma garota normal de 11 anos Que adora hóquei, família e amigos E sim, é só isso, a personalidade dela Hóquei, família e amigos Facilmente a personagem principal mais chata que inventaram Acho que o MBT... Ai, ela é criança, ela é criança Ela tem a ilha da... quais são as ilhas dela? É a ilha da família, da amizade, do rock Da bobeira e... Da boyband é no segundo só, né? É... Não, é no primeiro É no primeiro, ó Que a alegria usa um monte daquele... É? Pra fazer na primeira, na primeira, né? Perfeitamente E da Riley tem uma letra só Da honestidade, verdade É ele da honestidade A Riley não é tão importante assim O que importa mesmo são as emoções dela Os divertidamente A alegria, a tristeza, a raiva, a nojinho e o medo Sim, com 11 anos de idade ela só tem 5 emoções Com 11 anos de idade a maioria já tem ansiedade, vergonha, TDAH, maluquice, início de calvície E a minha emoção favorita, a vontade de parecer o Sasuke Eu na minha pré-adolescência, 90% do tempo eu tava assim Os divertidamente tudo tem a peruquinha do Sasuke Os divertidamente estão com ela desde pequenina Controlando o que ela sente pra manter ela segura, saudável e feliz Enquanto isso, meus divertidamente estão falando pra eu enfiar a língua no ventilador ligado E beber amaciante de lavanda E aí os momentos... É verdade isso Quando eu era criança eu tinha uns pensamentos intrusivos, entendeu? Tipo assim, e se eu pular? E se eu enfiar meu dedo? Eu já enfiei o dedo na tomada? Sabe dessa história, né? Não, lá no sítio É? Aham Eu enfiei um lápis na tomada E aí? Aí eu tomei um choque, né? Eu enfiei na tomada e deu um... Aí eu tirei Ainda bem Conseguiu tirar? Tirei Porque normalmente fica preso, né? Não, eu tirei Eu voltei, foi muito rápido É que o lápis explica muita coisa, né? Acho que era Não lembro Não conduz Não conduz eletricidade Mas eu enfiei na tomada Deve ter sido por isso que ela conseguiu tirar Mas aí de repente explica muita coisa sobre mim, né? O que que tu fez de criança, assim, que tu lembra? Que foi muito maluco Nossa, achei so crazy Tinha alguma coisa, assim? Arremessar uma VHS na irmã, de repente? Meio uma índole Não, pera Mas isso é porque tu me estressou Eu gostava de brincar com fósforo Verdade Eu gostava de brincar com fósforo Sabe o que a Thaisa gostava de fazer, gente? A Thaisa comia manteiga escondida É verdade Tu lembra disso? Marcas de manteiga Cadê a aviação? A gente vê quando a gente entrava na cozinha É verdade E a Thaisa, ela tipo assim Ela empurrava a cadeira pra perto da mesa Pra subir na cadeira Pra subir na mesa E a manteiga ficava dentro de um potinho E ela abria e fiava o dedo E metia a manteiga na boca Olha que doida, né? Tu não é doido? Mas eu gostava mesmo Talvez isso explique muita coisa Talvez isso explique muita coisa Os marcantes na vida da Riley viram memórias que são representadas por essas esferas E os momentos mais importantes da vida dela Tipo o primeiro gol de hockey que ela fez Viram memórias base E elas até ficam armazenadas num lugar diferente Num lugarzinho especial Essas memórias base formam as ilhas fundamentais da personalidade dela Tipo a memória do primeiro gol de hockey dela formou a ilha do hockey Daí tem também a ilha da família A ilha da amizade A ilha da honestidade E a ilha da bobeira E é só isso Ela tem cinco ilhas de personalidade É muita personalidade essa personagem Aliás, tudo isso é bem idiota Primeiro que isso não é exatamente a personalidade dela A personalidade dela é família Segundo que uma única memória base Não é o suficiente pra formar todo um aspecto da sua personalidade Como que um gol de hockey que você fez Formou toda a sua personalidade de hockey Um abraço que você deu na sua mãe E família Se fosse fácil assim moldar uma personalidade Eu moldaria a personalidade mais foda que o mundo já viu Depois de ver um vídeo do Thomas Chiaube Um da Monja Coin E dribles do Ronaldinho Gaúcho Acabou Não falo mais nada Não estranhe se algum dia eu simplesmente aparecer Com essa personalidade cativante do nada De qualquer forma A alegria é quem predomina na vida da Riley Com 11 anos de idade A maioria das memórias delas são felizes Porque ela tá num filme da Disney Na vida real com 11 anos você já é infeliz Porque é quando começam as aulas de biologia Só que tudo começa a mudar na vida da Riley Nossa, pera Com 11 anos não começa a aula de biologia Começa, mano Eu comecei a ter biologia Foi o que? Ciências, né? Biologia Ah, é? De repente é Mas hoje em dia? Não, mas ciências tem desde antes Não, ciências tem desde sempre Biologia é a partir da 5ª série Nossa, pra gente não Pra gente foi mais tarde Por isso que a gente já deu burrinha Pra gente biologia é só no ensino médio Burra quando eu falo assim Burrinha assim, né? Não, não Só na 9ª série Na minha época Eu tive, acho que na 7ª e na 8ª série Não, então foi na 8ª Gente, presta atenção Na minha época não existia 9ª série É, na 8ª e na 9ª 8ª série Você terminava a 8ª série Aí você ia pro 1º ano Eu sou da época que o Enem não era vestibular Ela e a família precisam se mudar para São Francisco Por conta do trabalho do pai dela No começo a Riley até tá empolgada com a ideia Mas tudo muda quando ela vê que a casa que ela vai ficar Tá meio caída Tá meio velha, meio suja E tem até rato morto no chão Eu não sei como isso não virou uma memória básica Menina, é verdade? Eu nunca tinha percebido que tinha um rato morto no chão E tem até rato Gente, ele é igualzinho ao Ratatouille Ratatouille morre Confirmado pela Disney Caralho, eu fiquei triste agora Os Ratatouille, pode ser um Ratatouille Morto no chão Eu não sei como isso não virou uma memória básica pra ela Eu cresci numa casa em que frequentemente aparecia rato lá E isso moldou a minha personalidade Até hoje eu tenho medo de acender interruptor à noite Porque uma vez eu fui fazer isso na minha antiga casa E eu peguei um rato E foi aí que eu descobri porque o mouse do computador chama assim É porque realmente cabe certinho na mão É extremamente anatômico A minha ilha do rato é quase que um continente E pra piorar a vida da Riley O caminhão de mudança se perdeu no meio do caminho E vai se atrasar alguns dias Ou seja, eles vão dormir no chão por enquanto A essa altura era melhor dormir no hotel Mas não Os pais da Riley preferem deixar a filha delas dormir no chão gelado com o rato morto Tem certos pais que eu acho que eles estão querendo que o filho tenha uma lore foda Estão querendo trabalhar no seu desenvolvimento de personagem Não é possível E como o pai dela agora está muito ocupado com um novo trabalho A Riley e a mãe dela vão almoçar só as duas Elas vão até uma pizzaria onde por algum motivo você não escolhe o sabor da sua pizza Porque ela chega lá e a tendente simplesmente entrega uma pizza de brócolis pra ela E a Riley odeia brócolis Ela jamais escolheria isso Se você for no médico dessa cidade pra pegar um simples atestado de gripe capaz de você voltar com dois tetão de silicone Que você não escolhe nada Só te dão Bom, mesmo com tudo isso dando errado A Riley ainda tenta se manter positiva Lembrando de outras enrascadas que ela e a família dela se meteram Só que a porra da tristeza, essa desgraçada cabeçuda Toca na memória feliz da Riley e torna ela uma memória triste Até o filme da Disney sabe que mulheres com cabelo azul e óculos vão te deixar triste E meus amigos ainda caem nessa Antes de dormir a Riley pede pros pais dela darem um beijinho de boa noite Mas o pai dela tá muito ocupado com trabalho ainda Então a mãe vai lá sozinha e diz que o caminhão da mudança vai atrasar mais ainda Eu não entendo porque que esse filme ele tá querendo ser tão real, cara Eu não quero realidade Eu não gosto de realidade Eu gosto de fantasia Reclamou que no começo a vida dela tava só Disney Exato Agora eu posso fazer um comentário? Eles são muito escrotos Olha como eles botaram a criança pra dormir, tá isso? Um saco de dormir Pô, um saco de... Isso é um saco de dormir? Porque parece uma capa que tu põe em elevador quando tem mudança Não, não, isso é um saco de dormir, daquele de acampamento Mano, mas assim... Pô, tu estava um atalzinho, né? A grama que ainda é macia Botaram ela no chão duro com esse saco de dormir Que mais parece um lençol Um travesseiro velho chupando num sótão que devia tá fedendo a mofo Porra, sacanagem, mano Não, isso aí é uma... Foi mal-caratismo Isso aí é uma memória pra virar personalidade Eu também acho Eu não quero realidade Eu não gosto de realidade Eu gosto de fantasia Pô, os caras metem uns bonequinhos coloridos E o filme é realidade só E a Riley, além de ter que dormir num chão duro gelado com rato morto Ela ainda tá dormindo sozinha A menina que precisa de beijo dos pais de boa noite pra conseguir dormir Tá sendo deixada pra dormir sozinha no chão gelado com rato morto Isso já é caso pra conselho tutelar Quando a Riley está prestes a ficar triste A mãe agradece a Riley por ela estar se mantendo positiva e feliz Mesmo com toda essa merda acontecendo E ela pede pra Riley continuar sorrindo Que isso vai ajudar muito o pai dela no novo trabalho dele Claro, vamos deixar Tá bom, mãe Pode deixar, eu vou passar por cima de tudo que eu tô sentindo Pra fazer o papai ficar feliz Esse bosta que tá me fazendo dormir num chão gelado com rato morto Que foi graças ao trabalho genial dele Que tive que sair da minha cidade Eu tô muito com sejinho aqui, hein O que mais vai ajudar ele no novo trabalho dele? Dormir na p*** de uma cama Vou logo pra um AirBnB É exatamente por isso que eu digo que todo mundo precisa jogar videogame A Riley fica nessas de não, eu jogo hockey Eu sou saudável, movimento meu corpo Mas aí ela se muda e todos os amigos dela que jogavam hockey não tão mais lá O videogame te acompanha pra onde você for Só pra você que tá querendo conhecer um jogo novo Pra você mergulhar de cabeça e ficar completamente apaixonado Você deveria conhecer o Hongkai Star Rail Ele tem o gancho de bilhote Eu vou pular, tá gente? Porque a nossa live não é patrocinada Então eu não vou passar outra publi aqui pra vocês No dia seguinte a Riley vai pra nova escola E pra que nada dê errado nesse dia importantíssimo A alegria desenha um círculo no chão E manda a tristeza ficar lá nesse círculo sem incomodar ninguém E assim a Riley tá toda empolgada pro primeiro dia Sendo que isso é coisa de maluco Eu nunca vi alguém tão feliz assim pra ir pra escola Na minha humilde concepção Só gosta de ir pra aula quem pratica bullying Pra eles deve ser divertidíssimo Ao se despedir dos pais a Riley imita um macaco Porque é uma brincadeirinha que ela tem com os pais Inclusive é uma das ilhas da personalidade dela A ilha do macaco Chegando na escola a professora pede pra ela se apresentar E ela diz que veio de Minnesota E lá ela costumava jogar hockey com os amigos e a família dela Só que a puta da tristeza toca nessa memória feliz dela E torna ela uma lembrança triste E aí a Riley começa a chorar Lembrando dos dias felizes em que ela jogava hockey com a família e amigos Acho que só agora caiu a ficha que ela se mudou E esse momento acaba virando uma memória base na vida da Riley A primeira memória base triste na vida dela E eu sei lá que porra de ilha que essa memória base vai formar É um momento extremamente específico pra virar uma personalidade dela Na verdade essa memória base nem chega a formar uma ilha da personalidade da Riley Porque na tentativa de impedir que ela chegue até o núcleo das memórias base A alegria derruba todas as memórias base E tanto ela como a tristeza como essas memórias base Acabam sendo sugadas por um tubo que transporta memórias Elas são jogadas pra fora ali daquela cabine do VAR Enquanto isso lá fora Agora, eu realmente agora fiquei pensativa Qual seria a ilha? Ilha da vergonha? Então, né? Mas é que aí a vergonha ela é um sentimento que aparece no segundo filme Será que ela apareceria... Será que ela apareceria antes então? Se essa... Se tivesse criado essa ilha? Mas é que as emoções... Pensando melhor agora As emoções elas não são ilhas Não existe a ilha da alegria Então é a ilha de coisas que... Entendeu? Que resultam naquelas emoções De repente É, então seria tipo assim A ilha da... Da saudade, muito bom Ilha da saudade Ilha da saudade é legal Ora, a professora simplesmente ignora a garota nova chorando na frente dela E dá prosseguimento à aula Não é à toa que os divertidamente da Riley estão entrando em colapso Só tem doente ao redor dela A alegria e a tristeza vão parar na biblioteca das memórias a longo prazo E como elas não estão mais na sala de controle A Riley é incapaz de sentir alegria ou tristeza Ela vira um grande poço de raiva, nojo e medo E se você não sabe o que é se sentir dessa forma É só ficar meia hora no Twitter que você fica assim também Daí as outras emoções tentam agir com alegria Mas obviamente isso não dá certo A Riley apenas acaba suando grossa ou sarcástica A mãe percebe que tem algo de errado acontecendo com a filha dela E por algum motivo os divertidamente da mãe dela Estão todos de peruca E isso me enche de esperança de que os meus divertidamente todos estão com o cabelinho do Sasuke até hoje O pai da Riley briga com ela mandando ela ir pro quarto E depois ele vai até ela meio arrependido de ter gritado com ela Ele até pede desculpas e imita o macaco Mas a Riley não dá mínimo E aí a ilha dos macacos começa a desmoronar graças a Deus Essa ilha era esquisita demais Só que isso acontece bem no chão Ele foi e deitou no chão E enquanto a p*** desse caminhão de mudança não chegar no chão dormirais E eu acho que esse caminhão não chega no filme Não chega no filme, acaba e o caminhão não chega? Ela dormindo no chão Dormiu no chão por 500 anos Jesus amado Ela tenta fugir né Eu também ia querer fugir se passasse uma semana E meus pais continuavam sempre voltando pra dormir no chão com o rato morto Bem na hora que a alegria e a tristeza estavam indo pra essa ilha Pra tentar voltar pra sala de comando E aí elas tem que voltar pros corredores das memórias a longo prazo O planejamento urbano da mente da Riley tá horrível Tá parecendo São Paulo Como que a única forma de você voltar pra sala de comando É atravessando um fiozinho assim Uma ponte que é um fiozinho Até chegar numa ilha que tá na p*** que pariu O que que foi idiota que fez as personalidades dela serem essas ilhas que tão isoladas No dia seguinte a Riley faz uma chamada de vídeo com as amigas dela lá de Minnesota E percebendo que elas tão bem felizes lá A Riley fica com muita raiva delas E só por causa disso a ilha da amizade dela começa a desmoronar Que bosta de amizade é essa menina? Eu nunca vi uma amizade acabar tão rápida assim E ainda mais por coisas que a Riley inventou na cabeça dela Elas nem brigaram nem nada Ela que inventou na cabeça dela e ela mesmo acabou com a amizade E olha A ilha da amizade caiu pela falta de terapia, tá isso? Caiu pela falta de terapia Mas se tivesse terapia, divertidamente não ia estar fora dela Porque a Riley até chorou por causa dessas amizades no primeiro dia de aula Daí a alegria acaba encontrando o Bing Bong O amigo imaginário da Riley Ele é meio elefante, meio gato e 100% mendigo Além disso ele anda meio esquecido ultimamente Porque a Riley tem 11 anos e ela não brinca mais com o amigo imaginário E mesmo que brincasse ela não teria amigo imaginário Porque ela é uma péssima amiga Por conta disso o Bing Bong fica passeando pelos corredores das memórias a longo prazo Relembrando daqueles momentos em que ele e a Riley eram felizes E assim é muito trouxa esse cara Porque a Riley podia ter imaginado ele da forma que ela quisesse Mas ela foi lá e escolheu que ele ia ser um mendigo Mas o Bing Bong disse que ele conhece uma forma de voltar pra sala de comando Através do trem do pensamento E eu achei isso muito engraçado porque trem do pensamento É uma expressão equivalente ao nosso linha de raciocínio E se a alegria e a tristeza voltarem pra cabeça da Riley Através de uma linha de raciocínio Ia ser a coisa mais absurda do mundo Na vida real seria algo tipo Pô cara hoje eu tô bem deprê viu Vazio aqui Putz Nossa cara Mas tipo você já tentou né Tipo Ser feliz Caraca é mesmo Bom o Bing Bong conhece um atalho pra chegar nesse trem Eu tinha pensado nisso cara Ai meu Deus mano muito bom sério Eu acho que é assim que certas pessoas acham que funciona a mente humana Ah sim com certeza O famoso do Ai não fica triste Não fica triste não Tá nervosa? Não fica nervosa não Agora você falou hein Porra aí sim Aí curou tudo Agora resolveu Curou tudo Saiu tudo do meu corpo Mano bom demais Através da terra do pensamento abstrato E a alegria e a tristeza quase morrem atravessando os pensamentos abstratos Ou seja na vida real a Riley começou a pensar na alegria e na tristeza como conceitos abstratos E quase deixou de acreditar neles Seja bem vindo de volta a Schopenhauer Nietzsche reencarnou nela E elas fazem tudo isso pra nada porque elas acabam perdendo o trem do pensamento O Bing Bong diz que o trem faz outra parada antes de chegar na sala de comando E ele conhece outro atalho pra chegar lá E eu sei lá porque ele nunca pegou esse trem se ele tem tanto medo assim de ser esquecido pela Riley No mundo real a Riley participa de uma seletiva de hockey pra jogar no time ali da região E o medo reúne todas as memórias que a Riley tem relacionadas a hockey Pra tentar substituir a memória base de hockey dela que tá perdida ali com alegria Porque pelo visto tudo que ela sabe sobre jogar hockey tava na p*** de uma memória sobre o primeiro gol de hockey que ela fez Não faz o menor sentido o filme Não é assim que memória funciona Porque se é assim que as coisas funcionam não era pra Riley nem tá conseguindo falar, escrever, andar ou não cagar nas calças Todas essas coisas tem que ser memória base também Como que jogar hockey é uma memória base e falar e escrever não é Essas outras coisas são muito mais fundamentais Enfim, a tática do medo não funciona As memórias dela sobre o hockey não são suficientes pra substituir a memória base Posso falar? Por favor Primeira vez que a Riley tá tendo ansiedade É que ó, é uma coisa muito sutil E que obviamente no segundo filme isso vai ficando mais... Mas tu vê, ó, ela tá no momento onde ela tá fazendo ali uma seleção pro time, né? É, tá fazendo uma prova, né? Exato, ou seja, já dá aquele nervosismo normal Ela não tá bem emocionalmente falando Então o medo tá colocando aí, é tipo assim, ela tá passando por um momento que parece... A impressão que me dá agora é refletindo sobre o filme É que ela tá tentando lembrar de tudo que ela sabe já sobre hockey Pra tipo assim, se sair bem e não sei o que Isso é muito sintoma de ansiedade Muito, 100% É... Tanto é que no segundo filme tem uma hora que ela faz uma coisa boa no jogo Porque ela tá ansiosa Tipo, ela joga bem porque ela já tá prevendo cenários que é uma habilidade aí da ansiedade, né? Exato Pra substituir a memória base dela de quando ela fez o primeiro gol de hockey Isso não faz o menor sentido Ela erra um tiro ao gol, fica brava e vai embora do jogo Então a ilha do hockey desmorona A menina já não tinha tanta personalidade assim E o pouco que ela tinha desmorona com a maior facilidade do mundo Parece quando a gente pega um Uber e a gente tem que reconstruir toda a nossa personalidade E o nosso posicionamento político pra ser igual do motorista do Uber e a gente não morrer Enquanto isso, a Alegria, a Tristeza e o Bing Bong atravessam a Terra da Imaginação pra chegar na próxima estação do trem Só que várias coisas também estão sendo destruídas na Terra da Imaginação Como por exemplo, o carrinho que a Riley fingia ser um foguete e dizia que ia chegar até a Lua com o Bing Bong E aí o Bing Bong entra em depressão porque o carrinho dele começou a ser esquecido A Alegria tenta animar o coitado, mas ela não consegue com essa positividade dela insuportável E a Tristeza é quem consegue amparar ele oferecendo empatia nesse momento de sofrimento E aí a Alegria vai percebendo que a Alegria não resolve tudo Muito tarde, aliás, que ela percebe isso A maioria das coisas da nossa vida a gente não resolve com Alegria e 5 onde? Eu perdi meu RG esses dias e eu tô só o ódio, cara E aí eles conseguem chegar até o trem do pensamento, só que o trem para Porque a Riley começou a dormir Então a Alegria e a Tristeza tem a ideia de acordar a Riley indo até o estúdio dos sonhos A fodida não tem um segundo de paz Ela já tá tendo um dia do cão, tá dormindo no chão e elas querem acordar ela ainda Aí sim que essa menina vai cometer um homicídio Mas nossas heroínas Alegria e Tristeza invadem o sonho dela mesmo Fantasiadas de cachorro Só que isso não é o suficiente para acordar a Riley e o Bing Bong é preso por tentar invadir o sonho dela A Alegria e a Tristeza vão atrás dele para salvá-lo Até porque é ele quem tá carregando as memórias base E a cadeia fica no inconsciente da Riley É lá que ficam os maiores medos dela Ela salva o Bing Bong e decidem acordar o palhaço que ela morre de medo Para ele sair do inconsciente dela, invadir os sonhos dela e acordar ela de medo Uma ideia fantástica com certeza Não só iremos interromper o descanso da garota Como também faremos isso traumatizando ela E eu achando que os meus divertidamente me odiavam Caralho, eu nunca tinha parado para pensar nisso Não, se não veio uma memória base desse trauma Isso porque é alegria, imagina se fosse Mas isso gera uma reflexão também do quanto é tóxico a qualquer custo Querer fazer o que tu acha melhor para outra pessoa Caralho Olha, filosofia, mas é verdade Tipo assim, às vezes tu acha tanto que Não, isso aqui é melhor para a pessoa Que tu perde o teu limite E começa a fazer coisas que não fazem bem para aquela pessoa Achando que tá fazendo melhor para ela E aí, eu acho que a pessoa perde o limite Quando deixou de ser sobre a outra pessoa que precisa de ajuda E passou a ser sobre ela E eu achando que os meus divertidamente me odiavam Essa é uma ideia da alegria da Riley, tá? A Riley com certeza tá com bastante saúde mental para passar por isso De qualquer forma, isso funciona por bem ou por mal A Riley acorda e o trem do pensamento volta a funcionar Mas eu duvido muito que a Riley esteja funcional Ela virou uma máquina de matar esse ponto Enquanto isso, a Raiva propõe que eles implementem uma ideia na cabeça da Riley Para ela fugir de casa e voltar para Minnesota Porque todas as memórias felizes dela eram de lá E isso não faz o menor sentido Ela era feliz lá porque a família e os amigos estavam lá Se ela fugir de casa, a família não vai junto E os amigos ela brigou com todo mundo Mesmo assim, eles seguem com esse plano Eles implementam essa ideia idiota na cabeça dela E a Riley obviamente se veste com roupas escuras Porque todo mundo que planeja uma fuga se veste assim Daí ela pega o cartão de crédito escondido da mãe dela E a ilha da honestidade desmorona Caralho, a roupa? Eu não lembrava disso Eu não lembrava Meu Deus, furtou a própria mãe A mesma hora já ia nascer a ilha dos 500 reais em créditos robux Uma ilha muito mais importante que a ilha da honestidade, sinceramente Eu prefiro ter skins maneiras do que não ter Nisso, a linha do trem também cai Derrubando a alegria, a tristeza e o bing-bong E eles voltam ali pra biblioteca das memórias a longo prazo A Riley começa a preparar a fuga dela E a ilha da família também começa a desmoronar A última ilha que tinha sobrado E me desculpa, mas essa menina é completamente lelé da cabeça A personalidade inteira dela ruiu em 3 dias Só porque ela se morou pra São Francisco Se ela viesse pra São Paulo E um dia ela teria entrado numa facção terrorista Enquanto isso, a alegria encontra um daqueles tubos Que transporta memórias de volta pra sala de comando Sim, tinha um tubo desses ali o tempo todo E elas não quiseram procurar ele Porque a alegria não quis E ela deveria querer porque ela é a alegria A tristeza que não deveria querer é isso Porque a tristeza é triste demais pra fazer qualquer coisa Enfim, a alegria entra nesse tubo Mas ela não deixa a tristeza entrar com ela Porque senão ela vai infectar as memórias base com a tristeza dela Só que o tubo... A minha pergunta é, por que quando a tristeza toca fica com a cor dela E quando o medo pegou não ficou com a cor dele? Porque a Riley tava, tipo assim O que eu interpreto de Divertida Mente Apesar do filme agir como se as emoções comandassem a Riley Na verdade as emoções fazem o que a Riley está sentindo Principalmente no segundo filme Não é que a ansiedade tem uma outra consciência E fala, eu vou entrar no comando A Riley se sente ansiosa e a ansiedade entra no comando E aí... Ai, é muito bom Eu acho que como a Riley tava triste em relação à vida dela Se a tristeza chegasse perto, aquelas memórias iam ficar tristes Tá, entendi O tubo quebra e ela e o Bing Bong caem no abismo do esquecimento A Alegria fica desolada, bem triste mesmo O que é bastante confuso Porque se até as emoções sentem emoções Significa que elas também tem Divertida Mentes dentro delas Eu iria preferir uma lobotomia do que ter esse monte de boneco maluco dentro da cabeça Enfim, a Alegria fica assistindo as memórias base da Riley Nisso, ela nota que uma das memórias mais felizes da Riley Na verdade, começou como uma memória triste A Riley tava muito triste porque ela perdeu um jogo de hockey E aí a família e os amigos apareceram pra consolar ela Transformando isso nos momentos mais felizes da vida dela E a Alegria aprende uma grande lição Às vezes, a tristeza é o primeiro passo pra Alegria Sendo que a verdadeira lição que ela deveria aprender é Vamos bancar o coitado mais vezes Isso é maravilhoso Vamos erguer logo a ilha da coitadulante É gostoso demais conseguir as coisas fingindo ser um coitado Eu tenho um amigo que ele descola várias coisas usando esse emoji aí do coitado É sinistro, cara O bagulho é poderoso mesmo No meio desse lixão de esquecimento, eles encontram o carrinho do Bing Bong E usam ele pra tentar subir de volta ali pro corredor das memórias a longo prazo Mas percebendo que o carrinho não tem força pra subir com os dois O Bing Bong se sacrifica se jogando no carrinho Pra Alegria conseguir subir sozinho E aí o Bing Bong desaparece pra sempre da cabeça da Riley Graças a Deus É um sinal de que a sanidade mental dela tá voltando agora Que ela esqueceu que ela inventou um elefante mendigo Da Alegria encontra tristeza voando e chorando numa nuvem de tristeza E pra tentar alcançar Eu vou te falar, eu acho o Bing Bong muito chato Mas é baixaria quando ele fala leva Riley pra rua por mim Se eu tiver num dia, por exemplo, hoje eu tô no meu segundo dia de menstruação Se eu assistir esse filme eu vou chorar de me desidratar Mesmo achando ele chato pra cacete Sim, é porque é pelo contexto Dá dor, né? Ele tá sacrificando Dá dor, coitado A Alegria faz vários namorados imaginários da Riley Ela empilha eles formando uma escada gigante E usa isso pra alcançar a tristeza E conseguir voltar pra sala de comando E eu também não sei porque elas não fizeram isso desde o começo Eu simplesmente amo quando um filme apresenta soluções que poderiam ter sido usadas desde o começo Enquanto tudo isso acontece na cabecinha maluca da Riley Ela já tá fugindo de casa e ela já tá entrando no ônibus Na sala de comando, Alegria diz pra tristeza assumir o comando Porque dessa vez é a tristeza quem vai salvar Riley Daí a Riley começa a se sentir muito triste de estar fugindo da família dela E decide descer do ônibus E assim, eu sei que o filme tá querendo passar a mensagem de que a tristeza é uma emoção essencial Mas nesse momento aí O medo também poderia ter feito ela descer do ônibus Aliás, eu acho que pra uma criança de 11 anos pegando o ônibus sozinho pela primeira vez na vida O medo seria a primeira coisa que ela ia sentir Até porque a gente não pode esquecer que nessa cidade você compra uma coisa e vem outra Você compra uma passagem pra Minnesota e acaba chegando em Blumenau Daí eu sei lá porque a Alegria entrega todas as memórias base pra tristeza E ela infecta tudo com a tristeza dela deixando as bolas tudo azul Então, mas não tem o painel de controle e fica travado Tem isso também Tem isso, tipo, eles não conseguem mais E aí quando a tristeza chega Por isso que eu tô falando Então são eles que mandam, entendeu? Caralho, sempre um homem sendo o caminho pra tristeza, né galera? Um pouco delas fazem uma torre do crush dela Mas enfim, então quando chega Tipo assim, a Alegria dá pra tristeza Porque ela percebe que a Riley precisa ficar triste Precisa extravasar, né? Eu tô ficando com vontade de chorar só de ver Mesmo ele fazendo piada Como diria meu urologista Azul é a pior cor que uma bola pode ter Então muito obrigado Alegria e Tristeza Sei lá que porra que vocês estão fazendo Bom, a Riley volta pra casa Encontra os pais desesperados Eles parecem bem surpresos que a filha que eles obrigaram a dormir no chão gelado Decidiu fugir de casa, quem diria? Caramba, que surpresa Eles se abraçam e aí pela primeira vez A Riley produz uma memória base azul e amarela Representando, é claro, as cores da bandeira da Suécia Nossa primeira memória sueca a gente nunca esquece E assim termina o filme A lição que a gente pode tirar é que a Alegria e a Tristeza Tem mais em comum do que a gente imagina Ambas têm cabelos horrorosos Muito, muito bom Muito bom mesmo Muito bom Como sempre Entregou tudo novamente Com percepções Que nunca tinham passado na minha cabeça Fala dele, mano Seijinho, você é rei, mano Ah, eu não tinha deixado o gostei Calma, eu vou voltar pra deixar o gostei aqui Muito foda, mano Ele é brabo demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau